O jogo começa oferecendo ao jogador um dos três caminhos de vida diferentes para o personagem principal, que se chama V. Você pode ser um homem ou uma mulher, mas vou contar a história na visão do personagem masculino. Os caminhos não apenas detalham sua história de fundo, mas também iniciam o jogo em um dos três locais diferentes. Vou resumir os três caminhos antes de começar a história principal. O primeiro é o Nomad. V estava viajando para a Natsira em busca de trabalho, mas teve problema com as autoridades locais e, portanto, sua única opção para cruzar a fronteira era ajudar Jack Welles a contrabandear uma caixa de armazenamento criogênico de propriedade da Arasaka. Mas a segurança da fronteira percebeu a operação iniciando uma perseguição de carro pela cidade. V foi forçado a afastar seus perseguidores com uma arma. Depois de fugir, Jack e V pararam para garantir que sua carga não estava danificada. Quando eles verificaram o interior da caixa, eles viram que era uma espécie rara de iguana que se pensava estar extinto. O segundo é o Marginal. V estava em uma operação para roubar um carro de alta qualidade que pertencia a Fujioka. Enquanto V tentava roubar o carro, Jack o surpreende apontando uma arma em sua direção. Acontece que Jack também pretendia roubar o carro para seus próprios propósitos. Mas na confusão, os dois foram atacados pela polícia de Natsira e presos. O oficial local espetou extintes, reconheceu V e Jack, mas antes que ele pudesse sair da situação, Fujioka apareceu e ordenou que extintes matasse os dois e jogasse seus corpos no mar. Felizmente para eles, os policiais não obedeceram e os deixaram espancados na rua. O terceiro é o corporativo. V era um funcionário da Arasaka trabalhando na Torre Arasaka. Ele foi encarregado de tirar um funcionário da empresa rival em nome de seu chefe. V foi para o bar para se encontrar com seu velho amigo, Jack, para pedir ajuda. Porém, Arasaka descobriu as intenções de V e enviou três de sua força de segurança para confrontar ele e Jack no bar. A situação quase se transformou em uma briga, mas Jack conseguiu acalmá-lo. Ainda assim, V ficou sem emprego e sem casa. Seguir qualquer um desses três caminhos de vida termina em V e Jack trabalhando juntos como mercenários. É mostrado algumas cenas da sua atividade nos últimos meses, antes da história principal começar. V e Jack são contratados por um fixer chamado Dexter de Chão para roubar uma rara e valiosa peça de tecnologia da Arasaka que pertencia a Yorunobu Arasaka, o filho rebelde do líder da Arasaka. A peça era chamada de Relíquia, um chip da imortalidade, mas Dexter ainda não deu muitos detalhes. Apenas disse que foi contratado por uma mulher chamada Evelyn Park. V foi até ela para saber dos detalhes da operação. Evelyn era uma prostituta que tinha uma certa intimidade com Yorunobu. Por meio de uma neurodância, ela descobriu que Yorunobu roubou o biochip e o mantinha em seu apartamento. Com a ajuda da T-Bug, que era uma Netrunner, a dupla se infiltrou na torre com Pet Plaza e roubou a Relíquia. Tudo ia bem até que eles testemunharam Yorunobu assassinaram seu próprio pai. Yorunobu encobriu o assassinado alegando que foi um envenenamento. Logo em seguida, V e Jack foram vistos e eles tiveram que fugir. Os Netrunners da Arasaka fizeram uma varredura de segurança na qual acabou matando a T-Bug. O corpo dela foi encontrado mais tarde em seu apartamento com seu sistema nervoso fritado. A dupla conseguiu escapar, mas Jack foi ferido no processo e sem resistir aos ferimentos acabou morrendo. A Relíquia foi danificada, forçando a V e a inserir o chip em sua própria mente. V e então foi até Dexter para explicar o que aconteceu. Furioso com a atenção indesejada da polícia, Dexter acabou atirando na cabeça de V e o deixou para morrer em um aterro sanitário. Lá, V experimentou uma espécie de flashback da memória de Johnny Silverhand, um ícone do astro do rock que morreu em 2023 tentando destruir Arasaka. Acordando em uma pilha de sucata, V de alguma forma conseguiu sobreviver, mas logo foi arrastado por Takemura. Um dos chefes de segurança da Arasaka foi encarregado de rastrear o assassino de Saburo. Depois de reportar seu chefe, Takemura ajudou V a se recuperar, mas logo foram surpreendidos por agentes da Arasaka que vieram para assassinar os dois. Após matarem os agentes, Takemura levou V para Victor, para que ele pudesse se recuperar. Victor explicou que a mente de V estava sendo fundida com a de Johnny, e os dois eram inseparáveis, a menos que V pudesse de alguma forma encontrar uma maneira de remover com segurança o chip de sua mente. Agora recuperado, V foi ao encontro de Takemura em um restaurante local para fazer um balanço da situação. Takemura quer que V rastreie Evelyn Park, já que ela era íntima de Yorinobu e poderia ter informações úteis e adicionais que o ajudaria a condenar em Yorinobu por seus crimes. Johnny intervém aleatoriamente durante a história. Ele vê se é um capaz de se comunicar telepaticamente. Johnny explica sua desconfiança de corpos como Takemura, ao mesmo tempo que ele explica que mudou de ideia e não quer o V morto. Em vez disso, ele queria ajudá-lo em busca para remover o chip de sua mente, e recomendou falar com uma reparadora chamada Hogan. Johnny também mencionou um centro de dados usado por Arasaki chamado Mikoshi. Enquanto isso, uma técnica chamada Judy ajudava V a encontrar Evelyn. Eles descobriram que Evelyn foi levada por dois scavens. No fim, eles acabam conseguindo resgatá-la. Evelyn estava mal, mas V e Judy a levaram para casa para descansar. Embora ela estivesse incapacitada, uma gravação da Neurodança forneceu algumas pistas sobre o seu envolvimento com o roubo do chip Selic, e porque ela contratou V em primeiro lugar. Acontece que ela foi contratada pela líder dos Garotos Vudus para adquirir uma gravação de Neurodança da suje de Yorinobu para o assalto do chip. V acabou marcando uma reunião com os Garotos Vudus através de seus contatos. Depois disso, V foi até Rogue para ter pistas sobre onde ele poderia encontrar Helma. Helma era um bioengenheiro que criou o chip Relic, e que poderia saber como remover. Após V pagar um valor para obter informações, Rogue explicou que Helma frequentemente passava por uma área de Badlands, onde ela acreditava que ele poderia ser facilmente emboscado. Rogue apresentou V a uma nômade chamada Panan. Depois que V ajudou Panan a recuperar seu carro e sua mercadoria, ela concordou em ajudá-lo a capturar Helma das forças de Kang Tao, cujo AVA foi previsto para atravessar o Badlands. De manhã, Panan explicou o plano para V e para o grupo que ela reuniu, incluindo seus dois amigos. A princípio, o plano funcionou, mas no final acabou virando uma confusão, levando a morte do grupo quase todo, sobrevivendo apenas V, Panan e um dos amigos de Panan. Para piorar, Helma tinha escapado. Porém, mais tarde, eles localizaram o comboio que tinha levado Helma em um posto de gasolina, e dessa vez capturaram ele. Quando Helma percebeu que V não era da Kang Tao ou Arasaka, ele ficou disposto a ajudar, mas ele informou a V que não sabia muito sobre como a Relíquia funcionava, ou porque faz o que faz, pois ele deixou Arasaka quando o projeto em si ainda estava em fase de teste. Mesmo assim, ele estava bastante interessado no processo que acontecia com V. Helma entrou na mente de V e percebeu que o sistema de V estão se deteriorando à medida que dava lugar à personalidade de Johnny. Ele recomendou que V se preparasse para o pior. Helma lhe deu as plantas originais da Relíquia, esperando que isso ajudasse de alguma forma. V acabou entregando Helma para Takemura. Nesse momento, Takemura falou com V sobre o seu plano de sequestrar Hanako, para que ele pudesse mostrar a ela a evidência de que Orinobu matou Sarubo, e explicou que a única maneira de chegar perto dela era durante o desfile de Arasaka, que seria realizado em homenagem a Sarubo. O que significava que eles precisavam de informações sobre a segurança do desfile. Isso os levou ao fixa chamado Wakako, que acabou dando a eles a informação de graça de tudo o que eles precisavam. Após traçar o plano, os dois concordam em se encontrar no dia do desfile. Em seguida, veio você encontrar com Brigitte, a líder dos garotos voodos. Chegando lá, ele conheceu um membro de alto escalão da gangue voodos, chamado Placid. Placid explicou que era necessário fazer uma tarefa antes de se encontrar com a líder. Chegando no lugar da tarefa, veio descobrir o envolvimento da Netwatch, e que eles tinham capturado Brigitte e outro membro de alto escalão dos voodos. Um membro da Netwatch contou para V que Placid instalou um programa de vigilância no cyberware de V. Isso atuaria como um vírus letal, matando V e os agentes da Netwatch. No final, V acabou salvando a Brigitte e o outro membro dos voodos. Depois, ele retornou ao esconderijo dos garotos voodos. Chegando lá, logo se iniciou uma discussão entre V e Placid. Mas Brigitte os interrompeu e declarou a intenção de ajudar, após descobrir que o chip que ela precisava estava dentro da cabeça de V. Brigitte explicou que precisava do engrama do Johnny para entrar em contato com a Alt Cunningham. Eles acreditavam que a Alt era a única pessoa que podia ajudá-los a obter uma passagem segura pela barreira negra, o que acreditavam que algo além da barreira, em breve iria surgir para destruir todos. V então se deitou em uma banheira com gelo e foi ao encontro de Brigitte na Fortaleza de Dados dos Garotos Voodos. Lá, V acabou revivendo uma das memórias de Johnny que envolvia a Alt. A Alt Cunningham foi a melhor netrunner em Night City durante os anos 2000 e 2010. Ela desenvolveu o infame programa psicófago e também tinha um relacionamento com Johnny. Na memória foi mostrada a Alt sendo sequestrada pela Arasaka, que a usou para criar uma versão do programa psicógrafo para eles. Após algum tempo, Johnny, Hoag e mais algumas pessoas invadiram a torre da Arasaka para resgatar a Alt. Mas quando eles a encontraram, ela já estava morta. Saindo da memória de Johnny, Johnny explicou a V que a Alt não estava realmente morta. Ela tinha entrado em contato com ele meses após o incidente e explicou que a Arasaka fez dela a primeira vítima do seu programa e que ela estava presa na rede. Atualmente ela estava viva e estava além da barreira negra, onde ninguém podia tocá-la. Agora, Brigitte levou V para fazer contato com a Alt. Alt reconheceu o engrama de Silverhand e trouxe ele e V para um lugar seguro atrás da barreira negra. Alt explicou que ela era realmente apenas unhar agora, e não a Alt que Johnny costumava conhecer. Ela não era capaz de remover o chip reliquidamente de V, sem a tecnologia avançada que se encontrava embaixo da torre Arasaka na fortaleza de dados de Mikoshi. Depois disso, V acabou deixando os garotos voodos. Nessa parte, dependendo das suas escolhas anteriores, você pode acabar matando todos os voodos ou sair pacificamente de lá. V sofria alguns colapsos à medida que sua condição piorava cada vez mais. Johnny explicou que ele se apagará em vez de tentar assumir o controle se um deles não sobreviver ao processo. Em um momento de amizade, Johnny deu a ver as placas de identificação de um colega soldado que levou um tiro por ele no passado. Mais tarde, V foi de encontro com Takemura para executar o plano que eles concordaram. O plano funcionou quase perfeitamente, os dois conseguiram alcançar tudo o que se propôs. Mas no último minuto as coisas começaram a dar errado e V foi forçado a lutar. Para piorar, Hanako não quis ouvir Takemura e então ele foi forçado a atirar nela com uma arma sedativa e sequestrá-la. V acabou fugindo e depois se reunindo com Takemura em um prédio abandonado. No prédio, Takemura e V tentam convencer Hanako de que seu irmão tinha assassinado seu pai. E pediram que ela ajudasse V com um biochip, mas Hanako não deu ouvidos. As forças de Arasaka acabou invadindo o prédio e V foi forçado a lutar para sair. Pouco tempo depois, em um hotel, V foi avisado com a mensageira da Hanako que ela acreditava nele e que queria o encontrar. V visitou Hanako, que explicou que ela queria que seu irmão fosse punido por suas ações, mas também que ela poderia levá-lo à Torre Arasaka e ao ponto de entrada à Fortaleza de Dado de Mikoshi. Isso para que Alt pudesse usar seu poder para separar V e Johnny. Johnny acaba tendo seu próprio plano, que envolvia ele e a Rogue entrando na torre por conta própria. V tem uma decisão a tomar, confiar em Johnny e Rogue para invadir a Torre Arasaka ou confiar em Hanako, uma executiva Arasaka. A história do jogo terminará de maneira diferente dependendo das escolhas que o jogador faz ao longo do jogo. A decisão mais importante é tomada quando o jogador decide se confiar em Johnny ou em Hanako para invadir a Torre Arasaka. Para aqueles que completam a missão final confiando em Hanako, as cenas finais do jogo acontecem em uma estação espacial Arasaka, onde V é operado. V se despede de Johnny, que fica chateado pois está morrendo e por V decidir se vender para os corpos. Para aqueles que completam confiando no Johnny, você encontrará a Alt em Mikoshi. Aqui ela explica que após uma análise mais profunda, o corpo de V está morrendo e não há nada que possa ser feito para salvá-lo. De forma geral, esses são os dois finais, mas tem algumas variantes, como por exemplo, V se matando, V morrendo mas se tornando o mercenário mais famoso de todos os tempos, ou passando seus últimos momentos junto com a Panam, tentando achar alguma maneira de mantê-lo vivo. Em um desses finais, é mostrado que Saburo Arasaka voltou à vida após a sua consciência ser substituída para o corpo do seu filho Yoronobu. Isso tudo depende das escolhas e das missões que os jogadores fazem ao longo do jogo. Que história, hein? E o que vocês acharam da história? E pra quem jogou, qual foi o seu final? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, falou!